Foi muito bom, foi muito bom estar aqui com esse grupo todo esse tempo. Eu falei na última entrevista e repito agora, eu curti cada momento com essas gurias, eu tenho muito orgulho delas. Uma energia muito boa, um grupo que veio desacreditado e em muitos momentos de dificuldade se fortaleceu muito. Então eu volto para casa bastante orgulhosa. Ó, pegarai aí, olha o bloqueio brasileiro. Certamente o Brasil é orgulhoso de você também, Fê, por tudo que você fez na sua história pela seleção brasileira. Eu desejo sorte para quem continua por aqui, porque o Brasil é isso, é emoção, é coração, é entrega. E eu tenho certeza que essa geração vai continuar representando o Brasil da melhor maneira possível. Wonderful for Brazil, giving them a lot of confidence. Picking up everything at the moment, they're just on such a big high. The Brazilians, everything is working for them. Pegarai, Fabiola, Pegarai, assuma a bola de anorais. Que lindo ataque da Fernanda. O Osasco agora tem que voltar a ter esse ritmo de passe, para Fabiola voltar a ter a bola na mão, foi o que o Luzomar pediu, para usar mais as centrais, para liberar mais as pontas. Pegou, Macris, tem contra-ataque Rabadiva Claudinha Fê, Garay Na cara da Macris, pede desculpas Que paulada, essa daqui ela é pra atravessar a rede Passou por um ângulo improvável, olha só Ela não tava esperando Ela tava na largada, não tava nem esperando que a bola pudesse passar Passou entre as mãos das bloqueadoras Explodiu Sem piedade no rosto da Macris Que pena Oh, big roar, as that one is put down And rightly so O Corinthians e Cési amanhã Nicole Falser outra vez encaixado o bloqueio do Osasco Garay na característica dela Que pancada da Garay Nossa, ela veio na disposição já Impressionante, uma bola mais curta Ela imprimiu velocidade Aí a Nicole tentando virar É ótima cobertura da Claudinha Para finalizar, mais uma olhada Bola curta, olha a velocidade que ela entrou Vai arriscar não, vai tirar o peso da bola Paula Pequeno Dani Lins chamando a Fernanda Garay Que pancada Que linda a bola, ela gritou Dani, Dani, é isso aí Fernanda Parabéns Batendo o diagonal, batendo o corredor 3x0 para a China Três semanas no Brasil Taísa, bom saco Sakuna e Anga Atacando o time da China Tentou ali Contra-ataque do Brasil Com o Vegaray Na diagonal Brasil abre 3, não é? Aí sim Pequena diagonal Para baixo da Vegaray Sensacional o ataque dela Ponto da medalha de ouro Jaqueline Logan Thon Berg faz o levantamento Entrada de rede Hooker Jaque defende Tem contra-ataque Lá vem Fernanda Garay É ouro É bicampeão olímpico É bicampeão olímpico